Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é dia 25 de junho, domingo. Nós estamos no 12º domingo do tempo comum e vamos mais um dia, mais um dia nos colocar na presença de Deus. De um Deus que fala no nosso coração, de tantas coisas que nós precisamos aprender. Eu falo que a palavra de Deus é tão rica que quanto mais a gente para para meditar, mais a gente aprende. Não tem como ler a Bíblia e eu vejo por mim que quantas meditações que eu já fiz em diversos textos e de repente eu me vejo ali diante daquele texto tendo uma reflexão nunca tida em momento algum da vida. Mostrando o quanto que é o próprio Espírito Santo que vai dando entendimento, vai dando inteligência, sabedoria para a gente compreender aquilo que Deus quer falar para nós. Por isso que eu digo para você, por mais que pareça difícil, não desista. Não desista. Esse programa ele é um facilitador. É para facilitar o teu entendimento, para você conseguir trazer para o seu dia de hoje, né, essa palavra que é tão especial. O Evangelho de hoje é de São Mateus, capítulo 10, versículos de 26 a 33. Naquele tempo disse Jesus a seus apóstolos, não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizeio à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem dois pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados e amadas de Deus, hoje no Evangelho de Jesus, ele começa falando sobre o medo. Olha o que ele diz. Não tenhais medo. E depois ele repete. Não tenhais medo. Por três vezes ele está aqui dizendo. Não tenhais medo. E é tão interessante porque o medo é algo que nos paralisa. O medo em excesso, ele é chamado até de pânico. Ele causa um comprometimento ali da nossa capacidade psíquica que a gente vive algo muito, muito ruim. O pânico, ele sai somente de uma sensação e ele, na verdade, ele vai até mesmo para uma descarga corpórea. A pessoa começa a ter todos os efeitos do medo. Ataque cardíaco, sudorese nas mãos, algumas pessoas de arreia e tantas outras coisas. Mas aí, o que nós fazemos com o medo? Se nós deixamos o medo nos vencer, nós ficamos paralisados. Então, tem muitas pessoas que, ah, eu tenho medo, sei lá, de pegar uma direção. E ela fica tão paralisada, tão paralisada que ela não dirige. Ela pode, em algum momento na vida, dizer, olha, não me faz falta dirigir um carro, então não tenho problema. Mas existem pessoas que se podam na vida por causa do medo. O medo que não deixa ela progredir, o medo que não deixa ela evoluir, o medo que impede ela de viver coisas na vida. Nós não podemos deixar isso acontecer. Muitas vezes a gente precisa fazer contato com a nossa força para entendermos que nós conseguimos vencer aquele medo. O medo, ele só perde a sua força quando ele é enfrentado. Quando ele é enfrentado. Então, olha aqui, Jesus dizia, não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, nada há de escondido que não seja conhecido. Jesus está falando para os apóstolos. Os apóstolos convidados a ser missionários. E olha que os apóstolos levaram isso muito a sério. Porque medo eles não tiveram. Apanharam, foram apedrejados, levaram surra de vara, foram mortos. Mas em momento algum eles tiveram medo. Mas o que que encorajou cada um desses apóstolos? O que encorajou era a certeza de que Deus estava com eles. Sabe que assim, isso é algo que encoraja. Eu vejo ali dentro do hospital, quando o paciente ele está lutando sozinho, ele tem medo de tudo. Ele tem medo de um procedimento, às vezes o mais simples. Ele entra com muito medo. Quando ele sente que Deus está cuidando dele, que Deus está do lado dele, ele se torna mais corajoso. Então, se vai passar por uma cirurgia, ele aceita passar por uma cirurgia. Se vai, ele aceita. É uma força que vem dentro dele, que ele se sente fortificado. Então, ele é mais forte do que aquele medo. É isso que nós precisamos entender. E com os apóstolos aconteceu a mesma coisa. A certeza de que Deus estava com eles, fez com que eles enfrentassem todas essas pessoas más. E ali ele fala, olha, o que vos digo na escuridão? Dizei a luz do dia, é para vocês espalharem mesmo a palavra de Deus. Proclamais sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. E é muito bonito porque Jesus, ele traz essa realidade do corpo e da alma. Onde a morte do corpo não quer dizer que ele foi derrotado, mas não teve a morte da alma. É interessante também, eu gosto muito de falar do hospital porque é a minha realidade. E eu acredito que acaba servindo para todos. Porque mesmo que às vezes você não tenha passado por isso, mas a gente acaba tendo alguém que passou. Eu não consigo olhar para um paciente que vem a óbito como se ele tivesse perdido. Uma guerra, uma batalha. Porque na verdade ali aconteceu somente a morte do corpo. Tem muitas pessoas, e falo isso assim de coração muito aberto, que eu sei que Deus trouxe aqui para o hospital, diante dessa dor tão grande que é a dor do câncer, não para ser curado. Não para ser curado. Mas trouxe para ser transformado, trouxe para ser salvo na alma. Então o corpo matou o corpo, a doença matou o corpo, mas não matou a alma. E por que eu digo que não matou a alma? Porque foi aqui que ela pôde conhecer Deus. E conhecendo Deus, ela pôde no último minuto, no último segundo da própria vida, mudar muitas coisas que já deveriam ter sido mudadas lá atrás. Então a morte do câncer não é uma derrota. Uma vez eu atendendo uma família, a família veio, depois que o familiar havia falecido, me encontrou no corredor e falou, Padre, nós perdemos essa luta, nós somos derrotados. O câncer venceu. E num choro muito profundo, num choro assim. E eu falei para ela, eu falei, não. Nós não perdemos essa luta. Você lembra daquilo que Jesus falou lá para Marta? Você acredita na ressurreição? E Marta responde, eu acredito, seu irmão ressuscitará. Então é isso que eu falo para você. O câncer pode ter matado o corpo, mas a alma não matou. E essa pessoa aí, seu familiar, ela na verdade, ela teve a sua alma salva, foi aqui dentro. Diante de tudo aquilo que ela passou. E ali, conversando com a paciente, com a paciente não, com o familiar, ela pôde ver o quanto que a pessoa mesmo foi transformada. Que ela encontrou, se converteu no último segundo, no último minuto. Tem pessoas que virão para viver essa conversão. Não, 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 não vai ter a cura, mas vai ter a conversão. E se tem a conversão, tem a salvação. Morre o corpo, mas não morre a alma. Olha Jesus dizendo isso aqui, né? E ali ele fala, não se vendem dois pardais por algumas moedas, no entanto, tem um deles que cai no chão sem o consentimento do vosso pai. Exato. Tem coisas que é coisas de Deus. Mas por que Deus quis? Por que? Não sabemos. Mas sabemos que existe um céu. Que é para lá que a gente vai um dia. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão contados. Então não tenhais medo. Vós valeis muito mais do que muitos pardais. Olha Jesus dizendo aqui, dizendo, olha, você é importante para Deus. Deus, ele vai cuidar de você, não vai deixar que nenhum mal aconteça. Mas não entenda que não acontecer nenhum mal é que você vai viver eternamente. Não acontecer nenhum mal é principalmente com a tua alma. Com a nossa alma. Que não vai acontecer nenhum mal. Aí, a primeira leitura, a gente vai ver um pouco da perseguição de Jeremias. E Jeremias não tem medo. Jeremias não tem medo. Olha aqui, eu ouvi as injúrias de tantos homens e tal. Eles estavam me perseguindo. Mas o Senhor está ao meu lado como forte guerreiro. O que que encoraja Jeremias? A certeza que o Senhor está ao lado dele como forte guerreiro. Você está com muito medo, então você está precisando ter essa certeza. Que Deus está do teu lado. Está cuidando de você. O Salmo diz, atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Você tem um Deus que atende o vosso pedido porque te ama. Tá? Então hoje a palavra está dizendo isso. Vença o teu medo. Né? Vença. E eu tenho certeza que você é capaz disso. Eu tenho certeza. Se foi um trauma que causou esse medo, se foi alguma... Olhe para a força que você tem e some a sua força. A força de Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Vivei a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Legenda Adriana Zanotto